olá estou aqui novamente para fazer outro vídeo eu fiz o anterior da gloss box de abril mas eu não sei se vai ficar legal eu não sei se o som vai ficar legal mas qualquer coisa depois eu vou que eu faço de novo meu filhote ali atrás, folgado vou fazer um vídeo de produtos acabados o que eu fiz foi em fevereiro eu acho que é março, abril e maio não terminei com muita coisa, pouquinha coisa gente terminei com esse sabonete de erva cidreira todo dia Natura acabou terminei com esse sabonete íntimo da Nivea que era para fazer um vídeo de comprinhas acabei colocando ele nas comprinhas mas já foi direto para só acabar esses lenços umedecidos da Hug Babies acabou acabou meu creme seda acho que tem um por cada mês acabou acabou esse desodorante da Gany Biossensitive que é o único que eu uso gente é muita coisa acabou esse sabonete que eu coloco no banheiro esse aqui de uva o cheiro é bom tem cheiro de vinho esse shampoo da Nelly Gold esse pós-químico óleo de argã muito bom o shampoo e o condicionador esse desodorante dove enrolou acabou graças a Deus tem até um esse sabonete cremoso da Nativa Spa do Boticário acabou meu demaquilante da Mary Kay acabou ó outro pacote de lenços umedecidos gente esse aqui eu não fiz só no mês hein é março abril e maio ó desodorante da Gany Bioss desodorante da Gany Bioss e desodorante da Gany Bioss tem 4 desodorantes shampoo da Fitoervas Verão o de jaborandi também acabou o sabonete que eu deixava no banheiro banheiro também acabou essa amostra grátis que veio na Gloss Box da 3CM acabou outro desodorante da Dove também acabou esse creme de camomila esse creme de camomila dessa marca Vivaz também acabou o refil da base ideal shade também acabou e esse o que que é isso aqui é condicionador da panteia em restauração profunda acabou a base da Risqué que eu gosto o sabonete íntimo da Tovel o batom sabia que não acabou gente disse que eu depotei mas tava quebrado pra me livrar já e o leite hidratante leite hidratante paixão então foi o leite hidratante paixão o sabonete líquido de uva as mãos o refil da base ideal shade os dois cremes cedo de vinho tem um, dois três quatro desodorante da Garnier a base para unhas um lenço da empate e da Hugs um sabonete um sabonete líquido da Nativa Spa um sabonete íntimo da Panvel e da Nivea o shampoo da Fitoervas Fitoervas de Jaburandi e de Verão o shampoo e o condicionador da linha Nelly Gold óleo de argã o sabonete o sabonete de erva cidreira da Natura todo dia o batom que eu depotei o condicionador da Pantene restauração profunda o sabonete líquido que estava no banheiro o creme de camomila dessa marca Vivaz o demaquilante da Mary Kay os os dois deodorante da Dolby e a miniatura a massa grátis da 3.5 todos esses produtos eu acabei desde março março, abril e maio eu espero que agora em junho eu consiga colocar os os produtos acabados final do mês eu acho que era isso pessoal qualquer coisa eu volto aqui beijinhos até mais tchau 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 tchau